Eu, olha, não tive dificuldade alguma e eu vou fazer um elogio novamente para a edição, porque sem ela eu não teria entendido nada, rigorosamente nada, porque não tem como saber sobre o que o Fernando Pessoa está falando quando ele se refere a todos esses monarcas, todas essas figuras da cultura e do folclore português, mas com as explicações ficou, para mim, bastante tranquilo.